chamou né meu, chamou o ator aqui com essa buzina marítima da hora buzina marítima já instalada aqui ó, vou mostrar pra você que a boca saiu lá embaixo olha que top, olha o motorzinho ali, vai dar nem pra ver, mas o sol saiu maravilhoso vou pedir pra ele dar um toque aí nessa buzina marítima, ficou top demais também tem uma sirene aqui ó, que é pra sua proteção vamos dar aquele toquinho rápido aqui, esperto showzaço cara, isso aqui ó, uma situação de emergência top demais vem pra sua buzina